Programa Roda Sertaneja, com Juliano César. Oferecimento, Savenhago, a rede forte do interior. Mas me abraça e me beija, eu sou da estrada e minha roda é sertaneja. É um dos maiores sucessos sertanejos do Brasil. Por quê? Porque aqui tem moda boa, aqui tem viola, aqui tem sanfona, né? Tem violeira de melhor qualidade que a Juliana Andrade, uma salva de pau pra ela. Ô Juliana, satisfação em receber você aqui, viu minha querida? Tem também aqui o Marcos Violeiro Ecleito Torres, lá do Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, Uberlândia. Uberlândia, uma salva de pau pra esses dois violetos, bem estilosos, um com uma camisa xadrez, parecendo aqui as codornas do campo, hein, Marcos? E você tá tecendo dois, acabou que bonito. São de Uberlândia, né? Eu sou de Uberlândia e ele mora em São José do Rio Preto. Ah, que bom. Um balista do Mineiro. Aí é um ponto bom, hein? São José do Rio Preto, Uberlândia, que a gente tem uma grande audiência. Esse pessoal falou em Rio Preto e Uberlândia, o pau vai cair a folha aqui hoje. E tem essa dupla aqui que representa muito bem a música sertaneja. Aquela que o Milionário Zé Rico trouxe pra nós e nos deixou. É grandes clássicos da música sertaneja. Mas não, não é por causa de que é fio ou nada, não. É porque Zé Bão mesmo, é dois caboclos com lascados de bão, canta muito. E o caboclo vem com uma riata bonita. Rapaz, você já foi garimpeiro, alguma coisa assim? Rapaz, uma vez o pai queria que eu fosse garimpeiro, eu sartei de banda. Mas você tá bonito, a camisa bonita. Um abração lá pro Milionário. Marcos Pão e Marcelo aqui no Arena Brasil, uma salva de pão. Hoje o programa tá bonito demais, tá chique, diretamente. É a primeira vez que você vê no programa ou não? Aqui é a primeira vez, né, Júlio? Aqui, né? Aqui é a primeira vez. Parabéns, viu, Juliano? Onde a gente vai, a gente vê falar muito bem, né? Da sua pessoa, né, Jú? E do caráter que você tem com a música sertaneja. Isso valoriza muito o nosso mercado. Obrigado. E a gente fica feliz, porque a gente depende muito desse mercado. E você é um dos caras que segura a bandeira lá em cima. Vamos, já começando pelo Marcos Paulo e Marcelo, pra cantar um modão. Vamos fazer um modão. Se vocês quiserem aí, seja a sorte. Vamos fazer um modão, então. Vamos embora? Bem lá de trás, né? Então vamos embora. Vamos fazer Nasci Pra Te Amar. Ei, Marcos. Paulo e Marcelo. Recordando um dos grandes clássicos da música sertaneja. Eu nasci pra te amar, também quero ser amado. Alguns beijos que me destes estão todos bem guardados. Dentro do laço esquerdo tem um cofre bem fechado. Para não correr perigo, para nunca ser roubado. Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem. Amar sempre em segredo sem contar para ninguém. É, 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 é. É, 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 é. Aô, modão apaixonado. Marcos Paulo e Marcelo. Aí a rancheira de qualidade. Marcos Paulo e Marcelo. Marcos Paulo e Marcelo. Marcos Paulo e Marcelo. Juliano, a gente tem que agradecer muito a Deus, né? E agradecer aos fãs do Milionários é Rico, né? Que aonde a gente vai, está sendo casa, graças a Deus, lotada. Sempre cheia, sempre cheia. Eu vejo lá. O ano passado nós fizemos 122 shows. Esse ano a gente está com uma agenda de quase 80 shows vendidos já esse ano. Que bom, hein? E a gente, o ano que vai, eu acho que o que está acontecendo, isso é as músicas. que nós estamos levando. Bom, agora vamos aqui para o lado direito e vamos falar com o Marcos Violeiro e o Cleito Torres. Mas antes de nós dar a resposta, para nós bater para o Zé, você já está com o modão para mostrar por que veio. Vamos ver, vamos ver. É um minério do estado de São Paulo, de São José do Rio Preto. Alô, Belândia! Bora! Passei a mão na viola, só moda boa saiu Eu fui cantar numa praça, mas lá ninguém me ouviu Eu voltei pra casa triste, deitei e o sono sumiu O mundo velho está montando, passei a noite pensando Onde é que já se viu? Eu tenho uma prima linda, é a filha do meu tio Passou pertinho de mim, já sentiu um arrepio Pedei um beijo pra ela, ela me olhou e sorriu Com parente eu não fico, saiba não sou pro seu bico Onde é que já se viu? Aô, mandão! Bora, moça! Precisando de dinheiro, fui trabalhar pro gentil O alamã, sabão de papo, ele só me elodiu Trabalhei o mês inteiro, pensando em ganhar dois mil Não pagou, saiu no trote, recebi, foi um calote Onde é que já se viu? Falei pra minha mulher que eu ia pescar no rio Na verdade foi pra farra, só que ela me seguiu Pegou com a mão na botija, a minha casa caiu Ela me expulsou de casa, tomou tudo e disse Onde é que já se passa? Onde é que já se viu? Na praça ninguém me ouviu A prima de mim sorriu O patrão me iludiu Minha mulher me seguiu Onde é que já se viu? Salva de palma, rapaz, tá vendo? Hoje é um perigo, hein? Hoje não precisa seguir muito, né? Onde é que já se viu um programa desse com o Juliano César E nós tudinho renuído, cantando Hoje tem o tal do celular que já bate lá também, hein? Pior, pior Esse negócio é um perigo danado Bom, agora eu vou falar com a Juliana Juliana, tudo bem? Que satisfação, prazer em receber Minha mulher me soltão que virou festa Você vê que bacana, que moda boa, né? Vamos cantar uma moda pra nós? Vamos, sim Composição do Donizete Santos Que é uma prova viva de que Aconteça o que acontecer A vida continua Bora lá, esposo? Vambora, Juliana Andrade Aqui no Arena Brasil O pau tá caindo a foia aqui hoje Programa de emoção De histórias E um programa verdadeiro Aqui não tem mentira Aqui tem verdade Já estou me acostumando Viver sem você Já tem 15 dias Estou sem beber Já tem duas noites Durmo sem chorar Essa é a grande verdade Pura, nua e crua Não tô procurando Mais notícia sua Estou me adaptando Estou me adaptando Sem o seu olhar Quando você me deixou Eu chorei demais Você foi embora Levou minha paz Eu até fiquei Com pena de mim Agora semana passada Conheci alguém E essa pessoa Me ensinou também Que não existe mal Que não tenha fim Olha amor Quando você foi embora Eu fiquei olhando Eu fiquei olhando Para o horizonte Esperando você voltar Mas você não voltou É muito difícil Ficar sem os seus beijos Sem os seus carinhos Mas enfim A vida continua Quando você me deixou Eu chorei demais Você foi embora Levou minha paz Eu até fiquei Com pena de mim Agora semana passada Conheci alguém E essa pessoa Me ensinou também Que não existe mal Que não tenha fim Alô Moda apaixonada Julião Andrade Aqui na Arena Brasil Que coisa linda Que letra, né? É isso Fantástica É do Donizete Santos Ah, que maravilha Parabéns, viu? Obrigada Gravei Tá no novo disco Título do novo disco Muito linda Parabéns, viu? Muito obrigada Muito bom Ótimo Gente, eu vou falar agora Do Savenhago A rede forte do interior A rede de supermercado Que mais cresce no Brasil Eu quero mandar um abração Pro Xalim E toda a sua família Xalim Você fica ligado Nosso programa Todo aí é Hoje é domingo Das nove às dez O Pau Caia foi aqui Um abração Pro pessoal De Sertãozinho De toda a região Savenhago A rede forte do interior Palado claro O chope O chope que tem qualidade Cremoso O chope que traz receita Que mistura leveza Com muito mais sabor Presente em dez estados Agora produzido Com cervejas especiais Com mais de quarenta tipos É, IPA Com fruta Goiá Maracujá Tamarindo E muito mais Oi Edmil Você quer abração Do cowboy vagabundo Estância Churrascaria Melhor churrascaria De Ribeirão Preto Tiririca Aquele abraço pra você A todos os funcionários Da Estância Churrascaria Você que gosta De carne boa Carne de qualidade Picanha Costela Frutos do mar É na Estância Churrascaria Melhor churrascaria De Ribeirão Preto Fica ali na Presidente Vargas E agora o cowboy Vai cantar uma moda Pra vocês Do meu novo DVD Eu já lancei Eu lancei duas Já de uma vez Porque hoje É muito rápido As coisas Mas eu vou cantar Um bolero Coisa que o cowboy Às vezes não era De cantar bolero Mas eu achei E essa música É do Jairo Góes E eu gravei no meu DVD Eu vou gravar um bolero E é boa demais Sorta lá Tá pra lá Vambora Tatuagem Só na caixa Mané Pode Mas deixa aquela foto Que mais gosto aqui Pode E leve meu perfume Pra lembrar de mim Pode Pode Que deixe a toalha Que deixe a toalha Que enxugou seu corpo Que aquela lanche Que uma hora atrás Me deixou louco Pode Leve a aliança Pra lembrar de mim É pena que nós dois Temos acabado assim Mas isso para mim Já não importa Mas se um dia Você se deitar no outro E quando ele for Tocar seu corpo Vai ver meu nome Tatuado em suas costas Pode Aê Bolerão Boa moda Rapaz Você mata a gente Do coração Deus o livre Então rapaz Eu gravando bolero O pessoal Da pergunta pra mim Eu tive a sorte Que o Rio Negro Solimões Gravou uma música A minha Estourou Foi uma música de sucesso E a turma Ficava falando Manda uma música pra mim Eu não consigo fazer Música de qualquer jeito Agora essa música Do Jairo É boa né Eu acho que tá faltando É muito compositor No mercado Então vamos pro comercial Daqui a pouquinho A gente volta Não sai daí Que o programa Tá bom demais Música de qualquer jeito Problemas com seu iPhone Quer trocar seu aparelho Precisando de um especialista Apple Conheça A iTech Assistência Especializada Apple A única de Ribeirão Preto Especializada Na manutenção De aparelhos Apple Problemas com troca De bateria Ou tela quebrada São soluções Em uma hora iPhone iPad Macbook iMac Apple Watch Você encontra na iTech Com garantia e qualidade Apple E ainda pegamos Seu Apple usado Na compra de um novo iTech Rua São José 798 no centro Com estacionamento conveniado Requinte e qualidade Aliados ao atendimento exclusivo Que só a Estância Churrascaria Proporciona a você Música de fundo Referência em carnes nobres Culinária japonesa Frutos do mar Sobremesas A Estância Churrasco A Estância Churrascaria A Estância Churrascaria A Estância Churrasco A Estância Churrasco Em Ribeirão Preto Em Ribeirão Preto Em Ribeirão Preto e região Sob direção do Dr. Fernando Assis A Bem Viver Odonto Conta com laboratório próprio De prótese dentária Referência em implantes E lentes de contato dental Chegou sua vez De ter um sorriso De artista Na Bem Viver Odonto Rua Tereza Cristina Número 30 Esquina com a Avenida Saudade Bem Viver Odonto Prazer em sorrir Sonha com a fama É músico Quer se tornar conhecido Se tornar um astro Famoso na internet Quer mostrar seu talento Quer fãs Sucesso Quer seguidores no Instagram Quer ser escutado Quer ser visto no Youtube Nós temos a solução CSW Sistemas 16 99149 3526 CSW Sistemas.com Quem mais entende economia aqui em casa Sou eu Por isso escolhi o Sabenhago Além de preços sensacionais A gente economiza tempo Porque lá tem tudo o que eu preciso Fica a dica Gosto de ser bem atendida E contar com bons serviços E no Sabenhago Eu tenho tudo isso Alô moçada Márcio Riolino E Cleitocos Cobrando tudo aqui no Arena Brasil Resolvi fazer uma viagem Que pra mim vai ser um duro passeio Amanhã com o cantar do galo Eu trago o cavalo no pé do esteio Na garupa Na garupa eu levo meu pala Meu facão na cabeça do arreio Meu rebengue de couro traçado Com argolas que dá relampeio Porque o velho pai da minha rosa Já anda com prosa pra me pôr no enleio Mas depois que eu caí na gandaia Acordo o canalha na tala do rei Eu procuro evitar malquerência E não é que eu tenha receio Eu nunca briguei por mulher Mas vou dar um tropé nesse velho feio Não costumo roncar valentia Com pichote também não enleio Dos valente não sou companheiro Minha coragem é só pro costeio Se eu encontrar esse homem No mesmo instante do macho eu apeio Vou fazer esse velho paputo Dar pulo miúdo igual um coelho A menina me mandou uma carta Ontem mesmo chegou no correio Lendo a carta fiquei revoltado Com aquele recado que junto me veio Sei que o velho tem fama de ruim Esse boato por lá anda cheio Pode ser um cabra valente Mas comigo ele perde o galeio Com a menina eu saio abraçado Monto no bragado e arrede a bambê Isso seja por mal ou por bem Comigo ela vem e não tem outro mês Minha traia é só cabeceira Trinta e oito argola de alpaca Pinta brava a pele do meu O nome que o pai deu tá gravado na faca Toco viola e canto a noite inteira Bebo pinga e não tenho ressaca Eu compro trofas e boiadas Só com troco que vem na goiaca Na porteira da minha fazenda Meu nome e o da prenda Escrevi numa placa Digo ao velho não seja demente Esqueça da gente sujeito babaca Uma salva de palma Ó, Marcos Viola Marcos Viola Marcos Viola E Cleito Torres E o que eu fico assim Porque eu admiro Quem canta Modão desse estilo aí E tocar uma viola nessa Vocês dois, vou te falar É diferente É diferente E olha Você que é pecuarista Que mexe com o agronegócio Você que gosta de modão, de qualidade Gente, você levar uma dupla dessa Eu te juro Eu fico uma semana Varado ouvindo vocês Obrigado Que coisa boa, né Essa música é de quem? Essa a gente tá no mais recente trabalho É uma música antiga Um pouco do Benedito Se Vieira Se foi gravado É do Benedito Se Vieira Eu tive a oportunidade de conhecer ele O Goiânia e Goiás E nós regravamos agora Puxa vida Que fantástico Agora você vê, né O Marcos Paulo Marcelo, o Juliana Como que escreve Uma moda Com tanta perfeição Com divisões Com texto Com uma história dessa, né É uma coisa Também o compositor É brincadeira Passa um filme mesmo, né Eu E eu vivenciei Vocês vivenciam Essa vida, né Sertaneja, né O cara Hoje você perguntar pro menino O que é um rebeng Ele acha que é Que é um barbante Sei lá o que é Um cardato de sapato Não sabe Vai falar assim Ele vai falar assim Rebeng tem no notebook É Mais ou menos Mas parabéns Deve estar um Depois vocês me dão Me dão um CD Alguma coisa aí, né Não, com toda a rediqueza Do fundo do nosso coração Não vamos te dar um CD, né Isso O que nós queremos dizer é o seguinte Que tá faltando É O que que tá faltando? O que que tá faltando? Violeiros que realmente Tenham coragem De pegar só a viola O violão E mostrar Programas igual o seu Que tá abrindo a porteira A gente tá muito feliz Por isso, né Mas a nossa cultura Ela não pode morrer Tem que vir a inovação Como você tava dizendo Mais cedo Tem que acompanhar A evolução O Marcos Violeiro O Cleitão Torres Nós somos autênticos Violeiros mesmo É Por escolha nossa Até porque é dinheiro Não é preciso Nós temos muita dívida Mas Não Tem mais dinheiro Não, a fama sua Lá em Berlândia É ruim mesmo Inclusive na hora que você sair Que a algema já tá ali Ó É O caburão tá te esperando Eu queria dizer Que eu sou lá de Manaus Não sou lá de Berlândia Eu vou tô mentindo Lugar pra ninguém descobrir Mas olha É uma alegria pra nós Porque Nós nascemos Crescemos ouvindo Esse estilo Então a gente falou Olha Vamos fazer uma dupla E vamos cantar O que toca o nosso coração A gente fala de um Brasil Verdadeiramente brasileiro Lembrando aí Nome de traia Que os muladeiros Vamos lembrar Os peões Vamos reconhecer E estamos trazendo Para os universitários Pessoal jovem Palavras de nomes De peças Usadas como trabalho Como enfeite Hoje como relíquia E é uma gratificação Pra nós Estar no seu programa Juliano César Trazendo esse repertório novo Parabéns Eu fiquei Fiquei muito feliz O programa tá bom Hoje eu tenho Tem artista aqui Especial Aqueles diamantes Eu tenho diamantes Hoje no meu programa Vamos cantar o maldão Vamos lá Vamos fazer falando em bolero Do seu bolero maravilhoso Vamos fazer uma dozé De 1900 e bolinha Né Marco Isso 1900 e bolinha Vamos lá Vamos lá Aôí Kikiu Matando saudade Marcos Paul Bem-marsen Vamos lá Morada do campeão Foi muito bom você chegar agora Há tempo de notar Meu desespero É duro suportar sua demora Torcendo as bitucas no cinzeiro Talvez assim você se compadeça Olhando nos meus olhos logo vê Sintomas de cruel dor de cabeça Cabeça que só pensa em você Cinzeiro cheiro Cinzeiro mudo Sem ter palavras Dizendo tudo Cinzeiro cheiro Provando assim O quanto eu sofro com você Longe de mim Amor Moldão apaixonada Nas rozes Dessa grande dupla Marcos Paulo e Marcelo Esse aí já marcou a história pra nós, hein? Foi muito bom você chegar agora Há tempo de notar meu desespero É duro suportar sua demora Torcendo as bitucas no cinzeiro Talvez assim você se compadeça Olhando nos meus olhos logo vê Sintomas de cruel dor de cabeça Cabeça que só pensa em você Cinzeiro cheio, cinzeiro mudo Sem ter palavras dizendo tudo Cinzeiro cheio, provando assim O quanto eu sofro com você Longe de mim Salva de fora! Moda boa, parabéns! Eu gosto muito de vocês, vocês sabem Do fundo do coração, o carinho E a gente teve no finalzinho do Zoom, do Zé A gente teve um convívio bem junto Bem próximo E eu não esqueço disso, jamais vou esquecer Não vai ficar na nossa história, na nossa vida E vocês estão representando muito bem a música de qualidade A música do Milionário Zé Rico levando, não deixando ela E não vai, não tem condição O Milionário Zé Rico é uma cultura E vocês levam muito bem E eu gosto da sua segundinha Que você faz uma segundinha Sua vizinha Não tem que forçar a coisa Tem que ser natural Que legal, né? Eu aprendi com meu pai E cadê ele? Cadê ele? Tava aqui agora mesmo Saiu... Ah, vem cá Você, eu sei mesmo Eu sei mesmo Não, o teu pai aqui Vem cá É, o teu pai É, chama e vem cá Esse caboclo aqui Engraçado que você pega as pessoas do nada, né? Vem lá no laço Mas tá esperando o queijo e a marmelada dele até hoje Então Eu trouxe até o que invento Você tá bom, meu amigo Olha ela pra câmera lá Porque você falou que tem maneiro Você ficou olhando a gente, né? Você acha que eu sou bonito, tudo bem? Você é bonito, sim E é amigo de todo mundo, né? Parabéns pra você, Juliano Tá? Obrigado por você ter me convidado aqui Tá bom? Obrigado a você pelo seguinte Esse caboclo aqui Na época que eu vim gravar o clipe com o Milionário Zé Rico E nós tínhamos lá no hotel Que você fez uma panelada O Zé pediu pra você levar lá no hotel Você lembra disso? Você que levou E eu participei dessa panelada lá também Você era muito fã do Milionário Zé Rico, né? É fã do Milionário E é muito amigo do Zé Rico, é isso? O que o Zé Rico representou Pra música sertaneja Pra você O que que esse caboclo Por que que você era tão amigo e tão fã dele? Bom, Juliano, é o seguinte O Zé Rico era uma pessoa assim Humano demais, né? Meu amigo, posso se considerar Tanto ele quanto o Milionário E tive o prazer De eles virem cantar no meu casamento Em 1978 Deram um show pra mim E não me cobrou nada E pelo contrário Me deram um presente ainda Você entendeu? Então, até não gosto muito de comentar Isso que a pessoa pensa Que a gente tá assim Contando vantagem, né? Mas não, fui muito amigo Tanto do Milionário Quanto do Zé Rico Então, eu sou um homem, sim Que eu posso morrer hoje Que eu vou morrer feliz E tenho o prazer De ser amigo seu também E das duplas todas Que estão aqui Todo mundo Eu sou fã de todo mundo Tá bom? E o que que representa Hoje, você ouviu Marcos Paulo e Marcelo Que deixaram o legado Pra eles aqui E esses dois hoje Levando Esse acervo Do Milionário Zé Rico Pro Brasil É, tem que continuar Conforme o Zé Rico pediu, né? Pra eles Que continuasse cantando Isso aí, eu sou testemunha E posso, assim Garantir que o Zé Rico Pediu mesmo Pra eles dar continuidade Isso aí Nós estamos dando Aqui no nosso programa Não tem conversa Aqui é verdade Uma salva de palmas pra si Que Deus te abençoe Te ilumine Não fala o nome dele Pros outros Fala o seu nome O Brasil Meu nome é fácil De lembrar meu nome Meu nome é Enéas Obrigado Um abraço Valeu, Enéas Etec Assistência Especializada Na Apple Você quer comprar Um celular Da Apple Ou também Consertar Em uma hora Você já está com o celular falando Apple É isso aí Melhor qualidade Bom, agora eu vou falar Da Bem Viver Odonto É Gente Você sabe que o cartão De visita nosso É os dentes, né? Você dá um sorriso Né? Tem gente que Será que não tem Mais jeito De 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 ter aquele sorriso Bonito? Tem, gente Tem porque Eu vou chamar Uma pessoa Que Um doutor Um cara Gente boa Que tem uma clínica Especializada Em Ribeirão Preto Com preços bons Com custo-benefício bom Que você vai ter Aquele sorriso lindo Vem cá doutor Chega aqui Tudo bem, meu irmão? Tudo bem Como é que está? Prazer em receber você Fala aí Da sua clínica Muito obrigado Prazer é meu Vim aqui É sempre muito agradável É moda de viola É coisa boa É alegria E nada melhor Do que um sorriso Ter prazer em sorrir Ter a autoestima elevada Você que está aí assistindo Talvez perdeu um dente Ou vários dentes Usa às vezes próteses Dente, ponte Larga mão disso Vamos parar com isso Vai lá na Bem Viver Odonto Vamos fazer os implantes E ter um sorriso perfeito Bacana E outra Você estava falando pra mim Juliano Depois que eu comecei A anunciar aqui Falar sobre a minha clínica Está todo mundo procurando Por quê? Porque tem benefícios As pessoas podem De parcelar Como é que funciona Porque hoje tem Um fator financeiro Afinal a gente vive Em um país Que vai melhorar E você melhora Porque você parcela Você dá condições Como é que funciona? Aí você falou Duas coisas importantes A primeira É que eu fiquei surpreso Com o retorno Muito feliz Muito satisfeito Todo mundo ligando Procurando O pessoal assiste mesmo E com relação aos custos A facilidade Vai lá Que você vai se surpreender Não é aquela coisa cara Inacessível Quem foi Está gostando Está recomendando Bacana A gente fica muito feliz E é isso aí gente Sorriso bonito É com a clínica Bem viver odonto Prazer em sorrir Valeu doutor Aquele abraço Obrigado 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 Salve de palma Essa mulher parece que está fazendo a unha Vai tocar pra lá Eu fico impressionado de ver Eu se eu montar numa cerca de arama Eu me enrolo Juntar nessa coisa Sai amarrado Vai tocar pra lá Vamos pro comercial gente Porque tem muito mais pra você Tá top demais o programa Quem mais entende economia aqui em casa Sou eu Por isso eu escolhi o Savenhago Além de preços sensacionais A gente economiza tempo Porque lá tem tudo o que eu preciso Fica a dica Gosto de ser bem atendida E contar com bons serviços E no Savenhago Eu tenho tudo isso Sonha com a fama É músico Quer se tornar conhecido Se tornar um astro Famoso na internet Quer mostrar seu talento Quer fãs Sucesso Quer seguidores no Instagram Quer ser escutado Quer ser visto no Youtube Nós temos a solução CSW Sistemas 16 991493526 CSWSistemas.com Bem Viver Odonto Há mais de 6 anos Proporcionando sorrisos perfeitos Em Ribeirão Preto e região Sob direção do Dr. Fernando Assis A Bem Viver Odonto Conta com laboratório próprio De prótese dentária Referência em implantes E lentes de contato dental Chegou sua vez De ter um sorriso de artista Na Bem Viver Odonto Rua Tereza Cristina Número 30 Esquina com a Avenida Saudade Bem Viver Odonto Prazer em sorrir Claro Shop Com genuíno sabor Foi desenvolvido Para atender Os mais exigentes paladares Composto por ingredientes Do mais alto padrão E qualidade O Claro Shop Possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen Vinho Escuro e de trigo Seu sabor E qualidade Estão atrelados Aos nossos processos Sem pasteurização Sem conservantes Sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida É Claro Shop Requinte e qualidade Aliados ao atendimento Exclusivo Que só a Estância Churrascaria Proporciona a você Referência em carnes nobres Culinária japonesa Culinária japonesa Frutos do mar Sobremesas A Estância Churrascaria A Estância Churrascaria Os sistemas com troca de bateria Ou tela quebrada São soluções em uma hora Iphone Ipad Macbook iMac Apple Watch Você encontra na iTech Com garantia e qualidade Apple E ainda pegamos Seu Apple usado Na compra de um novo iTech Rua São José 798 no centro Com estacionamento conveniado Tur Juliano César Um novo show Um novo projeto audiovisual Trazendo 30 anos de carreira Muitos sucessos Novas canções Modão de qualidade Curta, viva e se emocione Tur Juliano César Toca aquela moda Que eu vou sofrer Toca aquela moda Que eu tô sofrendo Vou beber dormindo E agora Aô, Goiás Vai Busquei amor no norte Mas lá não tive sorte Me iludi no nordeste Ganhei o pé na bunda Cabra da peste Então eu fui pro sul Fiquei apaixonado Numa guria quente Mais de sentimento Mais de sentimento congelado Rodei o Brasil Rodei o Brasil Procurando alguém Que me ama Encontrei abrigo no coração De uma goiana Eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Ouvindo moda brega A morela não nega E ainda faz um franguinho Com o pique Eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Ouvindo moda brega A morela não nega E ainda faz um franguinho Com o pique Por isso eu vou morar aqui Ah, que coisa linda Essa música é da Valéria Filha da Fátima e Leão E eu falo que é uma coisa Divina mesmo, né? Porque essa música Sem pretensão nenhuma Eu tava lá em Goiânia A Fátima fez um rango pra nós Foi na sexta-feira santa E essa música apareceu pra mim É uma coisa de Deus E ela tá ali Depois nós vamos trazê-la aqui Vem cá Minha linda, maravilhosa Você vai ver que Essa mulher já ganhou Vários concursos de Miss Ela ganhou Miss Brasil Miss Universo Agora A Salva de Palma É uma das pessoas mais lindas Uma mulher brilhante Uma mulher que é fantástica Do coração maravilhoso Uma cantora Uma irmã Uma amiga Um ser humano assim Diferente E você veio também Mandada por Deus pra nós Prazer te receber De novo aqui no meu programa Prazer todo mundo Muito obrigada É sempre uma alegria Muito grande Estar perto de você Que Deus te ajude Que te ilumine sempre Que você continue esse cara Que o Brasil inteiro Ama Principalmente eu Ela é tão Tão gente boa Você traz Ela traz energia boa Olha eu sempre falei pro Marco Eu acho que Você não queria apresentar Senta aqui Senta aqui Eu fico em pé Senta aqui Nós tá tudo em casa Eu acho que a Fátima É uma das pessoas mais queridas Hoje no nosso meio É Acho que não tem quem não gosta dela Ah não É assim Ela Eu falo que é uma pessoa Diferenciada 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 É porque ela é verdadeira Exato Ela é verdadeira Ela nunca falou não pra ninguém Ela não só como música Ela é como ser humano Como pessoa Coração de mal A Fátima é aquela pessoa Que não deixa a pessoa morrer de sede E nem passar fome Então você já vê o caráter da pessoa Então Amizade de muitos anos Sempre o mesmo caráter Né Fátima Como é que tá a sua vida aí Tranquila Você vê Por favor o microfone é seu Obrigada Tá bem graças a Deus A Deus né Tem um show hoje aqui Em Franca É E tô aqui reunido com vocês Aqui muito obrigado Pra me chamar aqui Eu tô sempre com vocês Eu apresento o programa Mas não sei nem quem vai cantar agora E vai sair com a modona boa viu Violeiro e Cleino Torres Mas mostra a gente O que vocês sabem fazer gente Vamos lá Nós vamos cantar uma querumana Autoria nossa mesmo E oferecer pra uma pessoa muito especial Que é nós mesmo O poeta Ele busca todo tipo de assunto E um amigo nosso lá de Goiás Muito apaixonado Depois que a paixão não deu certo Aquele negócio bom Ele com a bunda Mulha cabutina Eu falo ó Agora é o seguinte Só dói quando respira De tanto que eu tô sofrendo Aí nós fizemos a moda Só dói quando respira A porta está aberta E esteja certa Que esse apaixonado Espera por você Te confesso agora Depois que foi embora Eu tentei de tudo Pra te esquecer Mas nosso amor vivido Permanece erguido Em bases bem feitas No meu coração Outro amor eu quis Mas não fui feliz E o melhor que fiz Foi chorar de paixão Oh, meu bem Minha estrela Minha flor Sem ti eu sofro Um horror Por uma grande dor Que só você retira Oh, meu bem Minha eterna namorada É uma dorzinha malvada Representa quase nada Pois só dói Quando respira Penso deste menino Que do meu destino Eu tenho domínio Como bem quiser Mas me enganei Pois jamais pensei Que fosse tão forte O amor dessa mulher Lembrando seus beijos Louco de desejo Eu tomo mais uma Pra desabafar No resto de gente Estou transformado Sou literalmente Seu apaixonado O fim das meus dias Se tu não voltar Oh, meu bem Minha estrela Minha flor Sem ti eu sofro Um horror Por uma grande dor Por uma grande dor Que só você retira Oh, meu bem Minha eterna namorada É uma dorzinha malvada Representa quase nada Pois só dói Quando respiras Quando respiras É uma dorzinha malvada Representa quase nada Pois só dói Quando respiras Salve, Maripal! Bom, Maripal! Meu Deus! Que lindo eu tô! Só dói quando respira Eu tava sofrendo um pouco, né? Não, eu não... Ultimamente eu não ando respirando Tô só no balão de oxigênio Ô, Fátima Que moda boa, né? Você viu? Cada moda boa, né, meu? Vai vocês três Canta uma moda pra nós Fátima Leão Marcos, Paulo e Marcelo Aqui na Arena Brasil Vamos embora Hoje o pau tá caindo Hoje tá despontando Tá gostoso Tá descontraído Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaz o ego seu Você se esquecer Que dentro desta casa eu existo Que em 2002 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Eu não estou aguentando Eu não estou aguentando Vai entrando na roda aqui Porque aqui a moda está comendo E o povo vai cair na folha O nosso programa é Uma salva de palmas O xodózinho O sanfoneiro lá do Gini Geno Mineirinho Tá bom irmão Quanto O Marcelo está fazendo musculação Cada dia que passa Eu fico mais impressionado comigo Isso não quer dizer Que eu estou entusiasmado Apenas feliz Xodózinho Que bom te ver Aqui vai complementando Marcos Paulo Marcelo Fátima Leão A Juliana Andrade Aqui o veneno come mesmo Você é doido Aqui se você abusar o veneno É só para ir longe O seu naipe Para mim é uma honra Juliana eu vou aproveitar Nós estamos no encontro Tão bonito de artistas Aqui tem artista bom Tira a porta aí Regista nós Porque o programa está bonito Está enfeitado Vou aproveitar Se você me permitir Falar do portal Sentimento Sertanejo Que logo logo vai estar No ar aí No estado de São Paulo Portal Sentimento Sertanejo Deixa eu virar para cá Porque senão a câmera não me pega Desculpa O intuito desse portal É estar reunindo aí Todos os artistas Que aí fazem parte Do fomento Da nossa cultura De raiz Todo mundo que faz parte Dessa história Da nossa música Então eu tenho Muito orgulho De fazer Parte desse projeto Ser embaixatriz Desse projeto Sentimento Sertanejo Onde a gente vai ter O privilégio De poder citar O nome De grandes personalidades Como vocês Você já pensou Isso aqui No seu projeto Aqui Olha só Para nós é uma honra Muito grande Agradeço você Pela oportunidade De estar falando Aqui no teu programa Para todo o Brasil O portal do Sentimento Sertanejo Logo logo Vai estar no ar Para todo o Brasil É isso aí gente Depois vocês vão Entrar lá Nas redes sociais Portal Sentimento Sertanejo O xodozinho E aí O que você ia falando Rapaz Falando do Zé Rico Eu gostaria Muito que a Fátima Eu queria ver ao vivo Você cantar essa música Você canta aquela 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 Colocamos o que? Faz quatro dias Marcos Quatro dias Mas quando a moda é boa Moda é boa Eu gostaria tanto De ouvir na sua voz Mi Minha filha É pra você Filha Quer ver? Um coração parou E uma ave parou de cantar O país assustou E não teve idade pra chorar O céu ficou em festa Até entristeceu A voz que se calou pra nós Foi cantar no ouvido de Deus O sertanejo nunca morre Porque deixou sua raiz Nessa longa estrada da vida Não tem como parar Se o povo pede bis Uma garganta de ouro Eterno tesouro Pra sempre um mito Cada lágrima que derramou De um fã que chorou É um zundos, é rico Uma garganta de ouro Eterno tesouro Pra sempre um mito Cada lágrima que derramou De um fã que chorou É um zundos, é rico Vamos preparar uma moda pra nós cantar Porque ele já tá aí terminando Vamos preparar uma música Pode ser uma do Zoom Mostrada Vamos cantar todo mundo junto pra lá encerrar Porque o programa hoje foi um dos melhores programas que nós gravamos Porque foi espontâneo, né? Queria agradecer a presença de todos vocês aqui Que tem gente de todo lugar do Brasil Ao norte, nordeste, ao sul do país E esse programa aqui é uma realidade É um sucesso E a gente agradece ao público sertanejo, né, Félio? Olha, eu vou te falar uma coisa Todo lugar que eu passo Eu vou fazer show Eu te vi no Juliano Todo mundo fala Eu te vi no Juliano Então você O seu programa é sucesso Você é sucesso E eu quero pedir a Deus Que te ilumine cada dia a mais Você, tua equipe Porque você faz isso com muito amor Cada palco Qualquer palco que eu pisar A visão de cada palco que eu tenho É como se fosse a visão De um recém-nascido A hora que ele abre os olhos e vê o mundo Meu, o que que é isso aí? Você tem que fazer uma moda, meu Deus do céu Então amanhã, amanhã Os fãs dozinho Muito obrigado pela sua presença Juliano, eu que agradeço Parabéns pelo programa Em cima das palavras da Fátima Juliano é um patrimônio público, né? Juliano César E ainda mais com esse programa Eu sei o que você leva O nome do Brasil De grandes nomes da música sertaneja Eu fico muito feliz E vendo um plantel dessa Que matou uma boa dessa aqui Gente no meio Até eu fiquei grandão agora Percebeu? Ah, um abraço pra todos Que estão vendo nós E aqui o sistema é bruto Rusco e sistemústico Estrada da vida Paula Vindor Vamos lá Oh Brasil que eu amo de paixão Esse programa que é maravilhoso Morada do campeão Alô Cão, Marquinha Tudo do morada Obrigado, gente Vocês não sabem a emoção Que a gente vive em cada programa desse Obrigado você que tá aí do outro lado Vamos lá Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser o campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da tua vida chegou Saúde, papo, Zé Rico Valeu, Brasil Tchau, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Claro Shoppe Claro Shoppe Com genuíno sabor Foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares Composto por ingredientes do mais alto padrão e qualidade O Claro Shoppe possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen, Vinho, Escuro e de Trigo Seu sabor e qualidade estão atrelados aos nossos processos Sem pasteurização, sem conservantes, sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões, a melhor pedida é Claro Shoppe Programa Roda Sertaneja com Juliano Cesar Oferecimento Save em Água, a rede forte do interior